Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência. Hoje, olha só, estamos estreando um novo estúdio aqui na LF Gestão, gente. Olha aí, ó. LF Gestão agora tem o estúdio. Então, nós estamos estreando aqui o Conectando com a Inteligência. Espero que você goste. Importante você colocar aí nos comentários o que você achou desse nosso novo espaço. Como que está sendo para você a experiência de estar assistindo o Conectando no nosso novo estúdio. Estou aqui com as meninas da LF Gestão. Agora, já não atrapalha mais o escritório, já não precisa mais parar a operação. Temos o nosso espaço para poder gravar. Estou aqui com a dona Ingrid. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E também com a Arielle. Oi, gente. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre tipos de abuso. Olha só, é um tema bem interessante. Eu quero trazer aqui para você o entendimento sobre algumas questões. Eu já vou te adiantar algo. Porque talvez quando eu falei, ó, tipos de abuso, a primeira coisa que você pensou é no abuso físico. Entendeu? Eu não vou falar do abuso físico. Vou te explicar por que eu não vou falar do abuso físico. Porque para mim o abuso físico é algo que não deveria nem acontecer. O abuso físico, ele só acontece porque as pessoas permitem. Eu entendo a questão da opressão. Eu entendo a questão, às vezes, até da pessoa não se sentir capaz dela não entender algumas questões. Mas a gente não pode permitir isso. Então, assim, por isso que eu nem vou entrar no mérito desse tipo de abuso. Porque é algo que eu acho que não deve existir. Entendeu? E as pessoas que praticam precisam ser punidas. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas eu também vou te fazer um alerta que os tipos de abuso que eu vou trazer aqui, muitas vezes é a porta de entrada para chegar no extremo do abuso físico. Então, o abuso físico, ele não começa de uma hora para outra. Existe um processo de uma construção. E por isso que eu anotei aqui esses tipos de abuso. Porque se você já está passando por isso, você já precisa dar um basta. Para que ele não chegue num nível mais elevado a ponto de ter uma questão física aqui. Então, já para te trazer esse esclarecimento, te trazer esse entendimento. Ok? Então, hoje nós vamos falar, meninas, sobre tipos de abuso. Eu anotei cinco tipos de abuso aqui, emocionais, que eu quero compartilhar com vocês. Ok? Vamos lá. Primeiro, por que as pessoas aceitam serem abusadas? Vamos falar com base aqui no que eu vou explicar. Pontos aqui importantes que vão te trazer mais clareza sobre isso. Baixa autoestima, necessidade de aceitação, necessidade de validação, apego emocional, medo e solidão, sentimento de desvalorização e fraqueza emocional. Então, tudo isso que eu falei aqui, são motivos pelo qual as pessoas passam por isso, por um tipo de abuso. Porque se você pegar, não faz sentido uma pessoa, ela sofrer algum tipo de abuso e ela aceitar aquilo. Só que existem questões, muitas delas emocionais, que impedem essas pessoas de se posicionarem. E por isso que eu falei, eu entendo essa questão também. Então, exemplo, uma pessoa que ela é insegura, como que ela vai se posicionar? Uma pessoa que ela tem medo, como que ela vai se posicionar? Uma pessoa que tem uma necessidade de aceitação, como que ela vai se posicionar? Não tem como. Como que ela vai contar isso para outra pessoa? Como que ela vai denunciar isso? Entendeu? Então, acho que envolve questões emocionais e por isso que muita gente, e quando a gente fala desse assunto, muita gente já passou por muito abuso durante a vida dela, muitas vezes ninguém sabe. Isso interfere diretamente no seu comportamento, isso interfere diretamente na sua saúde emocional, e esse é um dos motivos pelo qual eu trouxe aqui como tema. Vamos lá, quem já quer fazer a primeira pergunta? Eu. Quando, assim, eu acho que é difícil identificar o abusador que está te abusando psicologicamente. Quais são os sinais mais fortes que eles têm para eu me atentar? A instabilidade causada na presença da pessoa. Então, assim, exemplo. Se você conversar com uma pessoa que já passou por um abuso, vamos falar algo mais sério, quando ela está diante de pessoas que têm características parecidas com o abusador, repare que aquilo gera uma instabilidade. Então, olha só. Cleito, como é que eu sei se eu posso estar passando por algum tipo de abuso? Eu vou te explicar aqui cinco, que nem ela trouxe aqui muito bem, emocionalmente, psicologicamente, que vão mexer com você. Mais exemplo, quando a pessoa está próxima a você, essa instabilidade que ela gera, qual é o motivo? Às vezes pode ser pelo comportamento que ela tem, abusivo, em você, e por isso que você se sente mal, e por isso que isso te desestabiliza. Então, é importante isso. Qual é o sentimento que essa pessoa gera? Por que ela te desestabiliza? Isso daqui é importante para você poder entender. Então, olha só. Vamos lá. Eu quero falar aqui o primeiro tipo de abuso com vocês. O abuso verbal. Olha só. O abuso verbal, ele vem quando uma pessoa grita com você. Então, exemplo. Você aceita as pessoas gritarem com você. Você aceita as pessoas falarem alto com você. Ou, quando eu falo aceitar, gente, é assim. Não é que uma pessoa gritou, você já... Você está abusando de mim. Não é isso. Não seja radical. Deixa eu te explicar aqui. Uma pessoa que você convive e que ela tem o hábito de falar alto com você, de gritar com você. Ela acha que é normal gritar com você. Gente, não é normal gritar com as pessoas. Isso aqui precisa ficar claro. Então, se você permite isso, essa pessoa, de alguma maneira, psicologicamente, emocionalmente, ela está abusando de você. Então, assim, o ato de gritar, ele quer dizer que vem de um abuso verbal que algumas pessoas sofrem e acham que é normal. Então, exemplo. Se você cresce num ambiente que as pessoas falam alto, que as pessoas gritam, você pode achar que é normal falar alto com as pessoas. Mas, dependendo da maneira como você está fazendo isso, você está trazendo algo ruim para outra pessoa e pode, sim, ser considerado como um tipo de abuso emocional. O abuso verbal, como eu estou trazendo aqui. Outra coisa importante, ó, o ato de você insultar alguém, de você humilhar uma pessoa com palavras, críticas constantes. Então, pessoas que têm o hábito de constantemente ficar criticando outra pessoa e essa crítica faz mal para aquela pessoa, também consideramos aqui como um tipo de abuso verbal. Então, aqui é importante você ter a clareza sobre isso. Por que eu trouxe esse ponto? Porque você pode estar passando por um abuso verbal sem perceber. Simplesmente porque você está inserido em um ambiente onde as pessoas te criticam, mas de uma maneira para te fazer mal, ou as pessoas falam alto e gritam com você, e isso está afetando diretamente a sua saúde emocional. O Cleiton, e esse negócio da crítica seria assim, a pessoa nunca está, sempre quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa sempre coloca um defeito? Seria isso, tipo, não está bom? Exatamente. Então, assim, chega num nível que a pessoa só te critica. Por mais que você faça, nunca está bom. Você sempre recebe uma crítica, você sempre está sendo criticado e aquilo te faz mal. Gente, deixa eu explicar algo aqui, ó. Esse vídeo, eu estou trazendo para você entender, abusos que te fazem mal emocionalmente, tá? Isso aqui é importante você entender. Então, assim, como ela fez a pergunta, uma pessoa que ela te critica constantemente, tudo que você faz, você recebe uma crítica, é um tipo de abuso verbal. Porque é uma crítica em excesso. Ela não é uma crítica construtiva para te ajudar a desenvolver ou você se tornar alguém melhor. Ela é uma crítica para te fazer mal. Então, sim, também você pode considerar como um tipo de abuso. Mas, assim, eu vejo, enxergo que isso acontece muito dentro de casa, às vezes. E se eu estou identificando que eu possa ser essa pessoa que, de repente, estou gritando com o meu irmão, com a minha mãe, ou eu sou a mãe, o que eu posso fazer para acender um alerta e eu realmente mudar? Olha só. Por que eu falei no começo que eu não ia entrar no assunto do abuso físico? E o que os tipos de abuso que eu ia trazer aqui, eles são a porta de entrada para o abuso físico. Se você cresce num ambiente que você está acostumado, a sua criação foi seu pai gritando com você, sua mãe gritando com você, todo mundo ali em cima de você te cobrando, te criticando, você cresce já com esse filtro mental e você, de maneira inconsciente, acha que isso é normal. Então, imagine que você cresceu com o seu pai gritando com você e a sua mãe. Tudo que você fazia, menino, não mexe aí, para com isso, aquela gritaria que a gente sabe que às vezes acontece em algumas casas. Você cresceu, aí você vai se relacionar com uma pessoa, você se relaciona com um homem. Dependendo da maneira como ele for te tratar, aí ele começa a falar alto com você, ele começa a gritar com você e você pode achar que é normal, porque você já cresceu assim. Ou o contrário. Porque você cresceu num ambiente assim, de muita gritaria, de muita gente te criticando, você pode ter criado uma aversão a isso. Então, exemplo, olha, na minha casa eu não podia falar para o meu pai que eu não quero que ele grite comigo. Eu não podia falar para a minha mãe que eu não queria ser criticado. Mas agora que eu cresci, eu não aceito mais ninguém criticar. Então, neste caso, quando cria essa aversão, vamos falar assim, então se você tem um relacionamento que começa a vir para essa linha de gritar, de faltar com respeito, você já vai dar um bar. Você vai falar, ó, eu não aceito mais isso na minha vida. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, ela não vem para este lado. Ela vai para o lado que, de maneira inconsciente, ela acha que é normal. Não, ele não gritou, ele só falou mais alto. Entendeu? Não, mas é porque ele ficou muito nervoso. Então, quando ele fica nervoso, ele sai gritando com as pessoas. Ela acha que é normal. Só que, é que nem eu falei, é a porta de entrada. Pode ser que daqui a pouco chegue a ter o contato físico, porque começou no... Fiquei nervoso, comecei a gritar, falar, falar, chega uma hora que a pessoa perdeu realmente o controle e chegou a agressão. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Se você cresceu em um ambiente como esse, faça a leitura certa. O quanto você acha que algumas coisas são normais e, na realidade, elas não são. Ali já é o primeiro passo para acontecer algo pior depois no caso de uma agressão. Ô, Cleiton, e tem algumas pessoas que devem estar assistindo a gente que também deve ter o sentimento de que não sabia o que era respeito à vida toda. Um exemplo. Ela cresceu com gritaria e tudo mais e aí quando ela soube que isso era o respeito e que isso era o básico, eu acho que ela passou a viver isso. Também tem esse tipo de pessoa, né? Tem, porque olha só. Quando você pega o nosso filtro mental, o que é o filtro mental? É a maneira como você enxerga a vida. Então, exemplo. A maneira como você enxerga a vida, ela retrata no seu comportamento, ela retrata nas suas ideias, nas suas decisões, tudo isso. Então, se você cresceu num ambiente como esse, você não vai entender muito essa questão do respeito. Porque olha só, às vezes para você respeitar as pessoas é não empurrar, não ter o toque, não agredir fisicamente. Entendeu? Você não entende que você pode agredir uma pessoa verbalmente. Porque no seu ambiente, essa questão de falar mais alto, de gritar, de xingar, de faltar com respeito era normal. O seu filtro mental está programado para isso. Entendeu? Então, sim, dependendo da criação que você teve, dependendo da maneira como você foi direcionado ali na sua infância, pode ser que tenha coisas que estão acontecendo na sua vida que aos seus olhos é normal. E aí você fala assim, não, é porque ele ficou nervoso. Não, é porque ela ficou nervosa. Não, mas é porque eu tirei ela do sério. Não, não, não. Existe um limite. Tanto que a gente tem um episódio que a gente fala sobre estabelecer limites. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. mas é importante você entender isso. Tem coisas que você pode estar achando que é normal e não é. É por causa do seu filtro mental. Ok? Quando a gente fala de filtro mental, a partir de quantos anos eu consigo entender que esse é meu, meu filtro mental e não aquilo que os meus pais enxergam? Não sei se deu pra... É, na realidade assim, não vai ter uma idade... É quando começa a chegar o entendimento pra você e a hora que você começa a olhar pra vida de uma maneira diferente. Então é mais ou menos assim, repare que até uma certa idade você não pensava muita coisa, você só queria brincar. Você só se preocupava em brincar. Chega uma hora que você começa a fazer amizades, aí você já quer sair pra alguns lugares, você já quer ter algumas coisas. É mais ou menos, o entendimento de algumas coisas está chegando. Você começa a se descobrir. Você começa a querer tomar suas decisões. Você começa a querer assumir ali a sua vida. Então essa questão da idade depende. Tem pessoas que demoram um pouco mais, vamos dizer assim, até uns 10, 11, 12. Tem crianças hoje que com 7, 8 anos você já vê ali a independência dela, a dominância dela, ela quer fazer tudo do jeito dela. Entendeu? Então isso vai de pessoa por pessoa. Ok? Segundo tipo de abuso que eu anotei aqui, o abuso social. O que é o abuso social? Quando você começa a ser impedido de ter contato com pessoas. Quando você começa a ser impedido de falar com outras pessoas. Quando você começa a ser impedido de acessar alguns ambientes, frequentar alguns lugares. Então exemplo, às vezes você pode estar em um relacionamento ou você pode conhecer pessoas ou até mesmo seus pais, vamos falar assim, que te proíbem de fazer algumas coisas. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu falo dos pais, seu pai, é sua mãe, ele sabe o que é melhor para você. Então até uma certa idade, sim, você precisa respeitar e obedecer. Então os pais, eles vão proibir sim os filhos de frequentar o ambiente. Aqui eu não estou enquadrando isso como um tipo de abuso. Aqui é a educação, é a direção. Eu estou falando aqui já você na fase adulta, em relacionamentos que você tem, onde chega uma hora que às vezes o seu cônjuge ou o seu namorado ou a sua namorada te proíbe de fazer algumas coisas. No sentido assim, eu não quero você falando com ninguém. Eu não estou falando aqui no sentido dos ciúmes, porque, ah, não quero você falando com a sua ex. Não estou falando desse sentido não, gente. Eu estou falando no sentido de proibir literalmente uma pessoa de acessar outras pessoas. Proibir uma pessoa de ir em ambientes que são normais. Eu não estou falando ambientes ruins não. Então não misture as coisas aqui. Preciso deixar isso aqui claro para você. Eu estou falando de pessoas que proíbe outras pessoas de irem em ambientes que são normais. Tipo assim, lá não é um ambiente ruim, um ambiente de exemplo familiar, mas eu não quero você lá. Porque, na realidade, essa pessoa como se ela fosse dona de você, como se ela tivesse uma posse sobre a sua vida. E ela quer definir, determinar com quem você vai falar e onde você vai. Entendeu? Então assim, o excesso, lembrando que, aqui eu estou falando do excesso. aprenda também a fazer essa leitura, separar. Não é para você tudo levar para o extremo. Eu tenho que explicar isso aqui bem detalhado. Por quê? Porque as pessoas não entendem e elas acabam não tendo esse discernimento correto. E aí, é onde começam até alguns conflitos na vida dela se ela não tiver esse entendimento. Entendeu? É o tal do equilíbrio, né? Sim. É até engraçado porque, conversando com a minha avó sobre como que era o namoro dela, com o meu avô e tudo mais, ela passava situações muito parecidas com essa. Então assim, eu acho que também tem a ver com os passados dos anos, muitas coisas mudaram, mas na época dela era muito normal isso. Então, nessa questão do meu avô ele tomar conta de certas coisas e tipo assim, só ele pode. Então ela não pode se envolver nisso. E aí, ela estava contando a experiência e hoje ainda existe, mas acaba sendo muito menos do que antigamente, né? Eu não sei se acaba sendo menos ou se porque hoje com o avanço da tecnologia da informação as pessoas têm acesso à informação. Mas exemplo, é muito comum às vezes, antigamente, então falar assim, não quero que você saia de casa. Tipo assim, o marido sabe pra trabalhar, a esposa tem que ficar dentro, não pode falar com ninguém. O homem às vezes chega e fala, ó, não quero você falando com os vizinhos. É um tipo de abuso. Você entendeu? Porque ele está restringindo ali algo que é inevitável. Então, quer dizer, a pessoa vai ficar como se fosse um cativeiro, então, que a gente pode também chamar assim, entendeu? Você não pode sair, você não pode falar com ninguém. Então, sim, eu acredito que dependendo do local se torna mais comum, em grandes cidades se torna um pouco mais difícil, mas sim, também ainda existe. Então, isso aqui é importante a gente entender. Ô, Cleiton, isso serve pra, assim, um exemplo. Teve fase na minha vida que eu não gostava de sair, porque eu ainda acho que não tinha encontrado. Eu me sentia muito estranha, então, eu, é muito madura pra muitas pessoas, então, do meu convívio ali. Então, acho que até uma fase da sua vida, você não sai, você fica mais em casa, porque você não sente a vontade com as pessoas, você sente um pouco um sentimento de que estou sendo abusada com esse, isso eu tô falando emocional, tá, gente? É, você não se sente bem, tal. Não, sim, é isso, ó, chega uma hora que você acha que aquilo é normal. É normal não sair de casa, é normal não ter contato com as pessoas, é normal eu viver isoladamente. Só que pra sua saúde emocional, isso é horrível, acaba com você. Chega uma hora que a conta vai chegar pra você e você vai se sentir muito mal. Então, acho que essa leitura é importante. Qual é o equilíbrio aqui? Entendeu? Até que ponto eu ser uma pessoa isolada do mundo vai me beneficiar? porque eu não vejo benefício em você ser uma pessoa isolada. Mas, é importante ter esse entendimento. Ah, você é isolada se eu estiver num ambiente ruim, onde as pessoas que eu posso conversar não vão agregar e vão me prejudicar, e tudo bem. Mas eu tô falando aqui de uma vida normal, no dia a dia, entendeu? Terceiro tipo de abuso que eu quero que você anote aí, o abuso financeiro. O que que é o abuso financeiro? Pessoas controladoras que controlam tudo com relação a finanças. Eu vou te dar aqui um exemplo. A pessoa, ela controla aquilo que você ganha, controla como você vai gastar, onde você vai colocar esse dinheiro. Aí, no caso, ela controla o seu e se você quiser saber como que funciona, como estão os recursos, exemplo, da casa e da família, você não tem acesso. Ó, é um tipo de abuso, abuso financeiro. Por quê? Porque você não tem acesso à informação, se você precisa comprar algo, você depende daquela pessoa. Então, literalmente, você tem uma dependência dela, porque a maneira como ela faz isso, ela acaba deixando você nessa situação. Se você quiser comprar, sai para comprar uma água, você não consegue, porque você tem uma dependência 100% dela. E outra, você não sabe o que acontece, você não sabe para onde vai os recursos, de que maneira foi gasto, qual é o status financeiro atual. Então, se você vive em algo parecido com o que eu estou falando aqui, você está sofrendo um tipo de abuso financeiro aqui também. Emocionalmente, lembrando que os abusos que eu estou falando hoje são abusos emocionais, emocionalmente, isso vai trazer um efeito sobre a sua vida. Isso aqui vai fortalecer a sua baixa autoestima, isso aqui vai fortalecer a sua dependência emocional dessa outra pessoa, você se sente fraca, você se sente mal, porque você não vai se achar capaz de ter uma vida normal. Porque tudo que você vai fazer, você depende de uma pessoa, porque ela tem esse controle financeiro sobre a sua vida. Cleiton, é um sentimento de impotência? Com certeza. Imagine que você, exemplo, você casou, e tudo que você vai fazer você precisa pedir para o seu marido financeiro. Você quer sair, o dinheiro do Uber, ele precisa te dar. Você vai para um lugar, ele precisa te dar o valor para você comer. Chega uma hora que você se sente impotente. E tem que se justificar também, né, por tudo. Exatamente. Exemplo, você trabalha, o seu pagamento caiu, cadê o seu pagamento? Traz aqui, entrega na minha mão. Um exemplo. Entendeu? Então assim, você não tem controle, porque geralmente uma pessoa que vive num relacionamento assim, ela não tem um controle sobre as finanças. Até porque a outra pessoa, controladora, mas também aqui entrando no perfil de abusador, ela não permite. Entendeu? Então isso acaba também interferindo aí. E é também um tipo de abuso, o abuso financeiro, onde a pessoa quer ter um controle sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Mas como que eu posso me posicionar se eu vivo num cenário desse, principalmente financeiro? Olha só, quando que o abuso ele entra na sua vida? Quando você não sabe se posicionar por insegurança, por necessidade de aceitação, porque você quer ser validado, porque você não quer contrariar a pessoa, porque você não quer que ela fique nervosa. Na realidade, o erro, claro, sempre vai ser aqui do abusador, mas é que nem eu falei, o abuso só acontece porque você permite. Porque se na primeira vez que a pessoa fizesse algo com você, você já se posicionasse e falasse, olha, eu entendi o que você falou, mas você precisa entender que eu trabalho, eu recebo e nós juntos vamos administrar. Porque eu também, vamos falar para casais, essa questão de cada um tem o seu dinheiro é uma opção. No meu caso, não é assim que nós fazemos em casa, entendeu? Não é assim que a gente faz. então, o dinheiro é nosso. Independente se ele entra pelo Cleito ou se ele entra pela Luciana. Então, exemplo, mas vamos supor que a Luciana chegasse e falasse, não, mas todo mês quando você receber, eu quero receber aqui o dinheiro, você tem que dar na minha mão que eu vou administrar. Não, não, nós vamos administrar e eu ia me posicionar. Então, na realidade, o abuso, ele começa quando você não se posiciona. Por quê? Por insegurança, baixa autoestima, por questões emocionais. porque você não se acha capaz daquilo. Isso aqui é importante entender. As pessoas só vão até onde você permite. Uau. As pessoas só vão até onde você permite. Então, exemplo, se você faltou com respeito comigo e eu permitir, você vai continuar e a tendência é piorar. Se você gritou comigo e eu permitir, você vai continuar e a tendência é piorar. Agora, se você faltou com respeito, eu já me posionei e falei, olha, Ariely, você está confundindo as coisas. Eu te respeito porque eu gostaria de ser respeitado. E aqui eu já estabeleço um limite, você vai pensar duas vezes antes de faltar com respeito novamente. Se você faltar e eu me posicionar de novo, você vai entender que, olha, isso daqui eu não consigo fazer. Então, as pessoas, elas só vão até onde você permite. Elas só vão abusar de você se você permitir. Elas só vão faltar com respeito com você se você permitir. Elas só vão deixar de te tratar bem se você permitir ser tratada mal. Então, eu acho que quando você entende isso, qual é o primeiro passo? Eu respeito porque eu quero ser respeitado. Eu trato bem porque eu quero que as pessoas me tratem bem. Entendeu? Eu falo baixo porque eu não quero ninguém gritando comigo. Aqui é a hora que eu estou estabelecendo limites na minha vida e da maneira como as pessoas vão me tratar. Isso daqui ajuda. Cleiton, e às vezes nos pequenos detalhes que você vê que a pessoa é controladora, né? Sei lá, acho que qual for o abuso, né? Você vê nos pequenos detalhes antes de você permitir que a pessoa realmente entre na sua vida, é bom você sempre olhar como a pessoa se comporta, né? Mas olha só, essa questão ela não é... ela não acontece, ela é construída. Por isso que eu falei, se você não estabelece limites, você vai dando liberdade para a pessoa ir avançando. Sim, nos pequenos detalhes, sim. No namoro a pessoa já deu sinais que ela era controladora, no namoro ela já deu sinais que ela ia abusar de você emocionalmente, fisicamente, não importa qual seja. No namoro ela já mostrou um desequilíbrio emocional. Então existe uma série de coisas que logo no início a pessoa já dá sinais, mas você está tão encantado que você não percebe. E aí chega uma hora que você se torna refém, porque você fala assim, poxa, mas agora eu não tenho mais como fazer, porque você permitiu que ela fizesse aquilo. então esteja atento aos pequenos sinais que as pessoas dão a respeito de quem elas são. Porque a maioria das coisas que te prejudicam emocionalmente ela não acontece de uma hora para a outra. Ela foi construída. Você não esteve atento aos detalhes. Você não prestou atenção nos detalhes. Você não prestou atenção no comportamento, na maneira como ela falava, na maneira como ela agia. Então na hora que ela explodiu, ela não explodiu de uma hora para a outra. Ela já vinha dando sinais e você não percebeu. E o pior, você foi permitindo ela avançar dentro do sentido que nós estamos falando aqui. Quarto tipo de abuso. O abuso de negligência emocional. O que que é isso? Isso é nova. Pessoas que eu finjo não entender o que ela está passando. Então assim, a pessoa está sofrendo? Não está. Está bem. É frescura. Está se fazendo. É uma negligência emocional. A pessoa está abalada? Não está abalada nada. Isso é manha. Entendeu? Também um tipo de abuso. Pessoas que, que na realidade, elas fingem que não estão percebendo o que está acontecendo. Aquela pessoa está mal e ela não está preocupada. Entendeu? Pelo contrário, ela faz coisas, ela fortalece que essa pessoa continue mal. Que essa pessoa, ela continue num estado emocional ruim. Negativo. Entendeu? Não reconhecer os sentimentos de outras pessoas. Pessoas que priorizam as próprias necessidades. Eu não quero saber se você está bem ou não. O importante é eu estar feliz. E se for necessário, é, é, eu fazer algo para continuar feliz, independente de como você esteja, eu vou fazer. Então, ó, uma pessoa que ela negligencia o estado emocional de outras pessoas. E quando a gente fala, às vezes, de uma pessoa, pode ser considerado um tipo de abuso. Não, me veio até uma memória de, eu ouvi exatamente isso de uma pessoa que estava falando sobre um parente, que ele estava em uma situação. Ah, mas essa pessoa não faz nada, ela não levanta da cama e não come, isso e aquilo. E aí, eu ouvindo, eu falava, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. mas na cabeça dessa outra pessoa, não. É frescura, é drama. Ah, meu filho já está na faculdade, já está fazendo isso. E por que a outra pessoa não se vitimiza? Ela está negligenciando algo emocional que a outra pessoa está passando. Cleiton, mas e o vitimismo? Não estou falando do vitimismo. Estou falando de pessoas que falta, é tipo, é uma frieza emocional quando se fala de outras pessoas, falta empatia, entendeu? Então, é como se ela não estivesse nem aí para você. É tipo assim, você acabou de receber uma notícia forte, uma notícia ruim e a pessoa, ah, mas não é para tanto para ficar assim. É uma negligência, é um tipo de abuso, um relacionamento desse onde parece que você não tem sentimentos, parece que você não tem, não sente nenhum tipo de emoção, nada, é um tipo de abuso. E o quinto que eu anotei aqui, o quinto tipo de abuso, pessoas que fazem chantagem emocionais, também é um tipo de abuso, porque olha só, é, pessoas que falam assim, ah, se você me largar, eu vou acabar com tudo, se você me largar, eu vou, é, dar um fim nessa história, eu vou acabar com a minha vida, coisas assim, entendeu? Também, é um tipo de abuso, a pessoa fica fazendo uma chantagem emocional, você fica preso àquela pessoa, entendeu? Ah, minha vida vai acabar, eu não sei mais o que eu vou fazer, se você me largar e tal, chantagem, isso aqui é um tipo de abuso também, chantagem emocional também é um tipo de abuso, entendeu? Ó, pessoas que, é, usa, o amor que você tem por ela, como se fosse uma moeda de troca, pra na realidade te explorar, pra na realidade se aproveitar disso, então ela sabe que você gosta, ela sabe que você ama, e aí ela usa isso pra benefício próprio, ela abusa de você no que ela pede, ela abusa de você nos favores, ela abusa de você financeiramente, inclusive, você nunca percebeu, ela usa, é, todo esse amor e esse carinho que você tem por ela, pra benefício próprio, ela tá fazendo uma chantagem emocional. Como lidar com a situação em que a pessoa ama a outra e recebe uma fala assim, ai, você não, você, ai, se você me largar, eu vou fazer, vou por um fim em tudo, é, eu vou por um fim em tudo, como lidar com frieza sendo que a pessoa ama a outra assim? Então, precisa, é difícil falar, faz isso, não, porque cada pessoa lá, de um jeito, você tem que ter uma sensibilidade, não vai ter uma regra, faz isso que vai dar certo, não, é uma sensibilidade, deixa eu entender se realmente o que ela tá falando é algo sério, deixa eu entender se realmente ela não está apenas se aproveitando porque eu gosto muito dela e tá usando isso em favor dela, em benefício próprio, deixa eu entender quais são os sinais de que realmente ela pode fazer isso, então é uma sensibilidade que você tem que ter na situação, que aqui talvez eu não consiga te falar, ó, é só você fazer aí, faz isso aqui que vai dar certo, não, é uma sensibilidade, é uma leitura nos pequenos detalhes, é entender o comportamento, entender atitudes pra ver até onde realmente isso pode acontecer ou não, outra coisa, é posicionamento, e também, que nem eu falei, as pessoas vão até onde você permite, se a primeira vez que a pessoa fala isso pra você, você já cortar, não misture as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra e já se posicionar e colocar a pessoa no lugar dela, mesmo você gostando dela, falando, olha, você tá misturando as coisas, não traga pra mim um peso, uma carga que não é minha, se você quer fazer isso daí, não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui, entendeu? então assim, é um posicionamento pra já cortar e não deixar isso se estender muito, isso também vai te ajudar. E o quão importante é a gente se conhecer pra realmente se posicionar e conseguir ter até mesmo essa frieza? Pra você poder se conhecer, eu poderia falar assim, olha, foca naquilo que você faz bem, nas suas habilidades, nas suas qualidades, mas as pessoas não fazem isso, entendeu? Eu acho que a questão aqui de se conhecer, ela tem a ver, peraí, deixa eu entender a minha história, deixa eu ver se realmente aquilo que eu, a história que eu conto pra mim, se ela é verdadeira, entendeu? Então assim, eu sofri na vida? Não. Eu passei necessidade? Não. E por que que eu acho, por que que eu fico agindo como se eu fosse vítima de coisas que acontecem na vida? Não, eu sofri, calma, então vamos lá, mas que nível de sofrimento que você passou? O sofrimento que você passou é o que a maioria das pessoas passam, que nascem, exemplo, nas condições que você nasce, mas onde você está hoje? Então é você fazer a leitura certa, porque essa questão do autoconhecimento, ela só vai realmente trazer pra você um peso, uma verdade, quando você faz a leitura certa. Qual o problema? A maioria das pessoas fica contando a história. Ah não, é que eu não consigo, ah, é porque eu não tenho sorte, ah, é porque ninguém me ajuda, ah, é porque estão me perseguindo, é sempre mais fácil você seguir essa linha do que você falar, não, eu vou conseguir, tá doendo, mas eu vou continuar avançando, eu sou capaz, eu posso, até porque até aqui, ó, já passei por grandes desafios. Então lembre-se que é sempre mais fácil se fazer de vítima do que ser protagonista. Entendeu? Você pode ser a pessoa que está chorando, usando o lenço, ou você pode ser a pessoa que vende lenço pra quem tá chorando. a maneira como você quer se posicionar na vida, entendeu? A maneira como você se posiciona reflete nas suas decisões, em quem você se tornou e nos níveis que você vai alcançar. Dentro ainda da chantagem emocional, tem algo aqui bem interessante, porque olha só, é culpar a pessoa por algo que deu errado na sua vida, isso daqui é muito comum. É muito comum os pais culparem os filhos por algo que deu errado na vida deles. é muito comum infelizmente você ouvir pais falando assim pros filhos, ah, eu abri mão da minha vida pra cuidar de vocês e agora vocês não estão nem aí pra mim. Ó, são coisas diferentes. Então, o filho nunca pediu pra você abrir mão da sua vida. Então, às vezes um pai que se separa, os pais são separados e coloca a culpa no filho. Ah, porque quando a gente separou, você viu, ó, eu fiquei com você e agora que você casou e você me abandonou. Então, isso também é um tipo de chantagem emocional, um tipo de abuso. tem que tomar cuidado porque sem você perceber na sua cabeça você tá transferindo um peso, uma responsabilidade, um abuso com o seu filho que não faz sentido. Não é dessa maneira. Então, isso daqui também é importante refletir. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, ameaçar, exemplo, só em você ameaçar revelar um segredo da pessoa pra conseguir algo. Ó, se você não fizer isso aqui, Ingrid, eu vou falar pras pessoas que você fez aquilo lá. Também isso é um tipo de abuso, que é uma ameaça. Entendeu? Tudo aquilo que envolve ameaça, você pode considerar como um tipo de abuso. No sentido que nós estamos falando aqui dos abusos emocionais. Volto a reforçar isso aqui pra você. Se você pegar os cinco pontos que nós trouxemos aqui, é a porta de entrada pra chegar no extremo que é o abuso físico. As pessoas vão até onde você permite. Então, independente de qualquer coisa, não permita que pessoas passem por cima de você como se você não fosse ninguém. Não permita que pessoas não respeitem você como se você não fosse ninguém. Não permita que pessoas acabem com a sua autoestima ou acabem com os seus sonhos, acabem com a sua vida simplesmente porque a impressão que você tem é que você não é ninguém. As pessoas só fazem isso se você permitir. Se você não tiver amor próprio, se você não entender o valor que você carrega, se você não entender quem você é e filha de quem você é, você não vai conseguir se posicionar e você vai acabar tendo uma vida escrava emocionalmente quando a gente fala de abusos emocionais que as pessoas fazem na nossa vida. Muito forte. Dúvidas? Não. Não. Olha só, pra você que chegou até aqui, eu já quero te fazer um convite. Em janeiro, nós temos a Imersão Evolution. Então, no link, você tem a descrição ou lá no meu site cleitonpinheiro.com você vai poder falar com a nossa equipe, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, a Imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade. Então, exemplo, você quer mudar de nível, você quer ir pra um outro patamar, você precisa estar na Imersão Evolution. Pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, porque este é um tema, tem muita gente passando por este problema sem saber. Por isso que é importante que você compartilhe com o máximo de pessoas pra você poder realmente ajudar, você nunca sabe quem você está ajudando e com certeza, toda vez que você ajuda alguém, quando você precisar, Deus vai mandar alguém pra te ajudar, porque é a lei da semeadura. Ok? Nenhuma dúvida, meninas? Não. Então, perfeito. Gente, Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. pônei. Tchau. Perfeito. Você assistere lá,